Olá, bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aí na sua casa, essa aqui é uma série de entrevistas, conversas com curadoras e curadores do Brasil, de várias regiões do Brasil, de várias gerações também e de várias práticas, de vários interesses existenciais, digamos assim, na curadoria. Então aqui hoje a gente conta com a presença de uma curadora, doutora da tela, já agradeço aqui o tempo e interesse dela, a disponibilidade e, mantendo uma tradição aqui na série de vídeos, queria pedir para ela se apresentar. Eu sou Júlia Rebouças, sou sergipana de Aracaju, moro em Belo Horizonte, moro um pouco em São Paulo, sou pesquisadora de arte, sou escritora e estamos aí. Maravilha, Júlia, obrigado aí pela participação, pelo seu tempo nesse momento louco, pandêmico, como a gente estava falando antes. Queria começar um pouquinho do começo, como tem feito com todo mundo, queria que você contasse um pouco da sua trajetória, dessa saída, digamos assim, de Aracaju para Recife, onde você fez graduação em Comunicação Social na UFPE. E queria também colocar essa pergunta e pedir para você falar um pouquinho sobre como que se deu essa sua relação com as artes visuais, né? Se isso é uma coisa que se deu, digamos assim, na família, na infância, de quando você começou a Comunicação Social, já sabia que iria trabalhar com artes visuais e cultura? Como é que foi isso? Não, eu, na verdade, eu sempre, em casa, eu sempre tive um contato muito grande com cultura, de modo geral, assim, mas nenhum com artes visuais, assim, a não ser pelos, por alguns livros eventuais que rolavam na casa, assim, mas muito contato com música, com música brasileira, com cultura brasileira, de modo geral. Meu pai é cearense, minha mãe é portuguesa, mas ela, quando veio para o Brasil, ficou, veio para morar no Recife, então, de alguma maneira, morando em Aracaju, baseado em Aracaju, a família sempre viajou muito pelo Nordeste, assim, e a gente tinha sempre um hábito de parar na cidade, parar nos lugares, encontrar as pessoas e se relacionar também com as manifestações e os achados mesmo, culturais de todo esse lugar, então, acho que faz parte da minha formação essa presença, né, no Nordeste, aí tem esse Nordeste litorâneo, mas também tem um Nordeste interiorano, um Nordeste sertanejo, assim, né, então, pelo menos, assim, todos os anos, né, nesses 1.200 quilômetros que separam Sergipe, do Ceará, a gente foi ali fazendo muitos percursos, eu acho que isso tem muito a ver com a minha formação, mas eu não tinha contato com artes visuais exatamente, assim, muito literatura e música, assim, sobretudo. E quando eu fui para o Recife, bom, eu fui para o Recife porque já era uma cidade muito familiar, né, por essa história da minha mãe, minha mãe, quando veio de Portugal, veio para morar no Recife, então, minha família materna estava baseada no Recife, então, tinha visita aos primos, aos avós, aos tios, etc. Então, era uma cidade que eu conhecia já, desde sempre, né, que eu sempre frequentei, que eu sempre tive relações importantes para mim, que foi uma cidade que fez muito parte da minha formação. E, de alguma maneira, eu, enfim, fui, fui, eu fui estudar jornalismo porque comunicação social, estava até mais interessada em comunicação social do que em jornalismo, porque eu tinha essa ideia de que eu queria ser crítica, eu queria ser escritora, eu queria escrever sobre cultura, assim, eu queria, de alguma maneira, trabalhar com as coisas que eu, que eu, pelas quais eu me interessava e que eu tinha conhecido ali na minha infância e adolescência, assim. Mas, é isso, assim, Sergipe, até aquele momento, não tinha, em funcionamento, nenhum museu, nem um museu de história, assim. Tinha uma, enfim, poucas galerias comerciais, assim, não era alguma coisa que fazia parte da cena da cidade ou da vida da cidade. Então, eu, realmente, nunca tinha, eu nunca tinha ido num museu, assim, até morar no Recife. E foi chegando lá, então, e foi logo, assim, no primeiro ano que eu cheguei na cidade, assim, você chega, né, 17 anos, 18 anos, morava, assim, morava na cidade universitária, na Várzea, que é um bairro do lado da universidade, um bairro super interessante, com uma vida cultural super agitada, rica, muita coisa, mas, ao mesmo tempo, é um bairro meio... que tem ainda uma característica quase, enfim, não é rural, mas é um bairro de outro tempo, assim. E eu cheguei no Recife, assim, vibrando, pulsando com tudo, comecei a universidade e fui, obviamente, nas minhas deambulações, nos meus rolês pela cidade. Na chegada, eu dei de cara com o Museu de Arte Moderna Luísa Magalhães, o Mamã. E a primeira exposição que eu vi era uma exposição da Rivani, assim, da Rivani Nashvander, uma curadoria do Moacir. E foi muito impactante, assim, foi muito... Enfim, foi muito surpreendente a experiência, né? Eu tinha... Eu, na verdade, tinha muito poucas expectativas ou poucas ideias a priori sobre o que eu iria encontrar, mas eu fiquei completamente desconcertada, assim, com a exposição, assim, porque eu não... Eu achava que era uma artista estrangeira, né? Pelo sobrenome Nashvander, né? Eu achava que era uma gringa. E é isso, assim, era uma exposição com Eu Desejo o Seu Desejo, chove e chuva, assim, com essas instalações. E eu fiquei, assim, o que é isso? Por que isso está no museu? Esse bando de balde furado aqui, assim, né? Essas fitinhas. Por que isso está acontecendo aqui, assim? E logo depois teve uma exposição do... Tinha Ernesto Neto também, nessa época. Logo depois teve uma exposição do... Da coleção do Marco Antônio Vilaça. Acho que era uma exposição que chamava, inclusive, Espelho Cego. E foi também... Aí já foi, por exemplo, uma exposição que eu visitei com a turma da universidade lá, com a turma de História da Arte da Universidade. A gente visitou coletivamente. E aí, por exemplo, nessa... Esse impacto que eu tive com a exposição da Rivani permaneceu nessa visita com a universidade. Mas aí eu já tinha uma interlocução. Eu já conseguia conversar um pouco mais sobre o assunto. Por que isso está aqui? Por que dessa maneira? Que questões são essas que estão sendo, enfim, agenciadas aqui nesses trabalhos? Por que isso é obra de arte? Por que isso é um museu? Qual a função desse lugar? Qual a função desses trabalhos? Quem são esses artistas? Como é que eles fazem essas coisas? Enfim, todas essas perguntas aconteceram ali naquele momento. Então eu fiquei, acho que profundamente afetada mesmo. E acho que afeto é uma coisa, enfim, essa afecção é uma coisa super importante para mim nesse começo. E eu lembro que eu fui, assim, eu fui, ah, beleza, quem é que fez isso aqui? Ah, foi essa pessoa, Moacir dos Anjos? Fui lá, assim, bati na porta do Moacir dos Anjos, sabe? Falei, oi, o que que é isso? O que que é isso que você fez, assim? E lembro até que foi muito engraçado, porque era... Ah, esse desprendimento de não saber nada, né? Que você faz perguntas que quando você já sabe alguma coisa, talvez você não tenha nem coragem de fazer, né? Então eu fui lá, assim, falei, olha, eu não sou... Eu lembro de ter essa conversa com o Moacir. Eu não sou artista, assim, isso eu... Pelo pouco que eu já vi, eu já entendi que eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu quero trabalhar com isso aqui. O que que é possível? O que que você faz exatamente? Qual é o seu trabalho? Como é que eu escrevo sobre isso? E comecei a... Enfim, era um momento muito rico no Recife. Esse era um momento com muita coisa acontecendo, né? O Moacir no Mamã, a Cris Térgio na Fundação Joaquim Nabuco, um monte de coletivo, Olinda bombando, os Molusco Lama, o Branco do Olho, esse monte de ateliê coletivo. Era um momento muito instigante. O Museu do Estado tentando ter uma programação, o SPA, né? Uma Semana de Artes Visuais do Recife. Tinha muita coisa ali naquele começo dos anos 2000, assim. Então, eu virei uma... Enfim, fiquei assídua, comecei a frequentar as coisas, ir nas exposições, até que, em algum momento, um colega que trabalhava em jornais locais falou, olha, eu tenho uma vaga aqui para ser setorista de artes visuais. Parece muito tempo, né? Que existia isso num jornal do Recife. Um setorista de artes visuais e fotografia, sei lá, que na folga fazia também gastronomia, qualquer coisa assim. Mas ele falou, olha, eu te vejo nas exposições, você não quer escrever sobre isso aqui no jornal e tal, ser setorista? Falei, ah, beleza, ótimo, quero. Queria tudo, né? Topava tudo. E odiei trabalhar no jornal, assim. Achei péssimo, odiei a dinâmica, odiei a rotina, odiei as relações de poder, assim. Odiei tudo. Mas eu adorei, assim, escrever sobre arte. Adorei esse primeiro contato também que eu tive com as pessoas. Foi por causa desse micro período no jornal também que eu conhecia a Cristéjo, assim, que eu conheci outras pessoas que estavam ali na cena. que me aproximei do Moacir, ia lá entrevistar todo mundo, ia lá bater papo com todo mundo. Obviamente, perguntavam muito mais do que a minha pauta, queria saber muito mais do que eu tinha para escrever. Então, assim, fiquei, sei lá, pouquíssimos meses no jornal, mas saí, assim, do jornal convicta de que eu queria escrever sobre arte contemporânea, de que eu queria trabalhar com isso, de que eu queria pensar sobre isso. Então, também, esse é um outro ponto, né? Eu comecei direto pela arte contemporânea, assim, eu comecei direto tentando pensar nessa produção do nosso tempo que trata das nossas questões, das nossas angústias, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, enfim. Comecei por aí, assim. Não, ótimo. E daí eu já vou engatar na... Já que você já falou de vários personagens, digamos assim, da arte brasileira, assim, dessa formação também. Queria perguntar sobre esse portal que eu estava até te falando antes, né? Que eu não sabia que existia, soube com o seu currículo, esse portal Dois Pontos, que você teve entre 2005 e 2008. E queria falar como é que foi essa primeira experiência quando você trabalhou na Fundação Joaquim Nabuco, com a Cris Tejo, já aí sim como assistente curatorial, né? Ou seja, uma coisa é o seu interesse na arte contemporânea e a escrita, outra coisa é quando você está numa fundação, numa instituição como assistente curatorial. Então, como é que foi também essa passagem pra você, né? Sim. É, eu estava na universidade, estava, enfim, estudante de graduação, né? E a Fundação Joaquim Nabuco tinha um programa, né, regular, maravilhoso, ainda tem, né? Mas, enfim, a gestão da Cris foi uma gestão incrível, assim, e tinha um... Eles sempre abriam vagas pra mediador, pra educador. E numa dessas seleções, eu me inscrevi, mas eu já me inscrevi falando com a Cris, assim, olha, a vaga que tem aqui é de mediador, mas eu quero trabalhar, eu quero sentar aí do lado da sua mesa, assim, eu quero conhecer o que você faz, eu quero, enfim, de alguma maneira, até assim, se é pra pensar a arte-educação, esse trabalho de mediação, eu quero pensar isso nessa interface com a curadoria, assim. E a gente usou um pouco, assim, essa condição, essa possibilidade, eu fiz a seleção, passei, entrei como mediadora, mas já fui trabalhar, então, já fui, digamos, realocada como assistente curatorial. Eu acho, Rafa, que eu sempre... Eu sempre quis muito saber como fazer aquilo, sabe? E como gerar, como proporcionar e viabilizar aquela experiência que eu tive lá quando eu vi a exposição da Rivani, que eu tive quando fui ver a exposição do... A coleção do Marco Antônio Vilaça, sabe? Assim, aquilo, né? Aquela combinação de relações e elementos que se dava ali e que eu acho que, talvez, muito rapidamente eu percebi, assim, não é só a obra, assim, é essa obra, esse texto, esse lugar, essa parede, essa luz, esse guarda receptivo ou não receptivo que está aqui, esse papo que eu consigo engendrar aqui com essa educadora, com esse educador. Enfim, eu acho que muito rápido eu percebi todo esse ecossistema tão importante, assim. Então, eu acho que muito... Eu cheguei muito cedo mesmo no interesse pela curadoria. Quando eu entendi que quem agenciava tudo isso, quem participava ali muito diretamente desse agenciamento era o curador, assim, eu achei que esse era um caminho legal, assim. Então, eu já fui trabalhar com a Cris. Por outro lado, assim, eu estudei com pessoas maravilhosas na universidade e que essas pessoas são a minha formação, assim. Então, eu era da turma da Ana Maria Maia, a gente estudava juntas jornalismo, mas o Jonathan de Andrade estudava publicidade na comunicação, a gente fazia disciplinas juntos, assim. A Luciana Freire também era da turma, que é uma, enfim, coreógrafa, performer, artista, que agora está no Canadá, o Alberto Lins, que é designer, a Priscila Gonzaga, a Tita, que fazia rádio, que é do vídeo nas aldeias, o Gabriel Mascaro, enfim, cineasta, artista também. Essa turma estava ali junto comigo. A gente era contemporâneo de universidade. O Gabriel um pouquinho mais velho, assim, talvez um ou dois anos na frente, mas, enfim, Jonatas, Ana Maria, Alberto, Tita. Nós compartilhávamos, fizemos várias disciplinas juntos, assim. A gente era amigo de faculdade. Então, foi numa disciplina lá de... numa disciplina de, acho que qualquer coisa, tipo produção editorial, alguma coisa, assim, da universidade que a gente tinha que produzir uma revista. Eu propus... Eu já estava escrevendo sobre arte, já estava... Não sei se eu já tinha saído do jornal ou não, talvez pensei do 2003, 2004, assim. Eu propus fazer uma revista de arte, uma revista sobre arte contemporânea, assim, e pegando um pouco coisas que já me interessavam, que eu queria saber um pouco mais. E aí essa revista chamava Dois Pontos. Eu chamei para fazer parte do meu grupo, do meu grupo do trabalho da universidade, a Ana Maria. E aí a gente queria fazer uma revista massa. E aí a gente chamou o Jonatas para fazer as fotos e o Alberto para fazer o design da revista. E foi o máximo. A gente amou fazer, assim, o Alberto diagramou, criou uma logomarca, o Jonatas fez fotos incríveis. E a revista, enfim, foi, sei lá, ganhamos 10, né, no trabalho de faculdade. Mas quando a gente fez esse protótipo, essa boneca dessa revista, a gente falou, não, vamos fazer isso, assim, vamos escrever, vamos fazer foto, vamos escrever sobre isso que está interessando a gente, assim. Então a gente resolveu criar um portal, que era o portal Dois Pontos, assim, que era tipo isso. Eu era editora e jornalista. A Ana Maria era jornalista e editora comigo. E o Jonatas fazia as fotos. E o Alberto era o designer. E a Luciana era a produtora. Enfim, era isso, assim. Éramos nós, amigos de faculdade. A gente começou a escrever sistematicamente sobre as coisas que estavam acontecendo na cidade, a refletir sobre isso. Era um momento em que esse dispositivo, esse meio era super novo, né, assim. Acho que a gente lança no final de 2004, assim, o portal. Mas a gente começou a pensar nele ali em 2003. A gente fez um projeto, ganhou uma verba de Ficultura. Eu não sei agora se era Ficultura ou Fundarco. Enfim, a gente ganhou uma verba pública, assim, um pouquinho para, pelo menos, desenvolver uma plataforma, conseguir colocar no ar, assim. Fomos lá, batemos na porta do Moacir. E ele liberou o Mamã para a gente fazer um lançamento, assim, no pátio do Mamã. E a gente escreveu por um tempo, assim. Ficou produzindo. Eu achei que isso... Eu achei que era... Enfim, era um exercício muito interessante que a gente estava fazendo ali, aprendendo mesmo, colocando nossos textos na roda, né? Colocando nossa produção na roda ali. Sobretudo eu e a Ana Maria, mas, enfim, todos esses outros agentes ali. Eu achei que ninguém lia, mas depois eu descobri que muita gente lia. E que, de alguma maneira, aquilo estava chegando em alguns lugares, assim. Acho que anos... Um pouquinho depois, lá, em 2006, eu começo uma conversa, por exemplo, com a equipe de Inhotim. E eles, enfim, me sondaram, foram me procurar, escreveram para mim lá no Recife. Eu estava lá no Recife, não tinha nem me informado ainda, assim. Quando a conversa começou sobre essa possibilidade de vir para Inhotim, etc. E eu entendi, por exemplo, que uma das... Falei assim, mas como é que as pessoas me acharam aqui, né? Assim, era um pouco por causa dos textos, por causa do portal, talvez por causa das coisas que estavam rolando. Nesse íntere, também, a Fundação Joaquim Nabuco, em 2006, recebeu uma residência da 27ª Bienal de São Paulo, curada pela Lizete. Então, tinha um artista do Benin, o Mechagabá, que foi fazer... que, enfim, foi residente na Fundação Joaquim Nabuco. Eu fui, de alguma maneira, assistente curatorial, barra, produtora dessa residência. Assim, foi uma experiência muito dura, mas muito rica, assim, na ocasião para mim. Mas foi também quando eu conheci algumas outras pessoas, conheci a Lizete, enfim, fiquei lá alguns meses, né? Trabalhando com o Mechagabá. Conheci o Márcio Harum, que trabalhava com a Lizete nessa Bienal. Enfim, começaram ali algumas relações. Fiz um curso depois com a Lizete, um curso de escrita crítica, lá no Museu do Estado, lá no Recife também. Foi um curso super importante. Foi nessa ocasião, por exemplo, que eu conheci a Clarissa. Eu era da comunicação, a Clarissa Diniz. A Clarissa era da... Ela fazia... Ela estudava arte, né? Então, a gente não era da mesma turma. A gente era contemporânea de universidade, mas a gente, enfim, eu já tinha visto ela e tal, mas a gente não era... A gente se conhecia, exatamente. A gente ficou se conhecendo nesses cursos que aconteciam tanto na Fundação Joaquim Nabucco quanto no Museu do Estado. Então, enfim, tem aí essa passagem. Eu acho que eu não teria sido também curadora se o Jônatas não tivesse virado artista, se a Ana Maria não tivesse virado curadora, se tudo isso não tivesse acontecendo ali, se a Cris não tivesse na Fundagem, o Moacir no Mamã. Enfim, eu desde sempre, sempre pensei o meu trabalho também nessas interfaces e nesse contato com as outras pessoas. Nunca achei que aquilo era obra da minha inspiração, do meu desejo, do meu talento ou do meu esforço único. Eu sempre entendi que esse trabalho ele é um trabalho sobre coletividade, sobre agenciamento de muitas coisas e muitas pessoas. Não, ótimo. E, ao mesmo tempo, são esses encontros geracionais que estão aí em toda a história da arte desde a antiguidade. Esses encontros levam pessoas a vários lugares, pessoas caminham juntas, às vezes trocam de caminhos, trocam de parceria, brigam, voltam. Enfim, é ótimo isso. Muito bom ouvir e muito bom também entrevistar, depois entrevistar a Cris, porque realmente tem essa efervescência desse momento em Recife, no estado de Pernambuco, que é algo que me parece muito diferente do presente em Recife e em Pernambuco também. Já que você já comentou um pouquinho sobre isso, eu sei que a gente poderia falar uma hora e meia, três horas, se quisesse, só sobre isso, mas você pode comentar sobre a sua experiência em Yotin? Eu acho que isso é interessante também, porque você foi para a Yotin relativamente jovem, trabalhar lá no Instituto Yotin. Yotin, claro, era o momento que estava começando, era o momento também que eu lembro que sai em todos os lugares da mídia o tempo inteiro, assim, Yotin, esse projeto, enfim, de, não sei se pode chamar de museu, mas de um grande espaço expositivo, talvez um museu, enfim, você vai definir melhor do que eu, a céu aberto, os pavilhões, os lançamentos, enfim, então acho que é um espaço que é muito importante que nesse momento, eu aqui do Rio, que só consegui em Yotin, enfim, muito, dois, três anos atrás, já ouvia muito falar sobre, né? Eu queria saber, assim, um pouco como é que foi essa experiência, você ficou entre 2007 e 2015 lá, é muito tempo, e como é que foi, mais do que em Yotin, como é que foi essa sua mudança de Recife para Belo Horizonte, né? E aí, por que não, você pode ler assim, né? do Nordeste para o Sudeste, né? Assim, também. E lá em Yotin, você encontrou pessoas que trabalham com alguma constância, né? Como o Rodrigo Moura e o Johan Wohlz também, né? Então, enfim. Sim. Bom, é isso, assim, eu cheguei em Yotin, acho que a primeira entrevista, o Rodrigo Moura foi ao Recife em 2006, a gente bateu um papo, enfim, ele mandou um e-mail, eu quis encontrar e tal, e eu até isso, achei que assim, de onde veio isso? Depois eu fui saber, sei lá, ele tinha pedido indicações, talvez o Moacir tivesse me indicado, a Lizette também, enfim, ele conhecia os textos do site, talvez, enfim, mas a gente começa essa conversa ali em 2006, eu estava me formando ainda, assim, eu não tinha nenhum, eu me formei no final de 2006, e já no comecinho de 2007, eu estava me mudando para BH, na verdade, eu vim, eu vim para, eu nunca tinha vindo aqui, eu não conhecia a Yotin, eu nunca, assim, conhecia, eu lembro que, sei lá, a Cris, a Cris tinha vindo para, em 2005, talvez, para a Yotin, e voltou contando, e falou, e contou do projeto, e eu fiquei ligada, e tal, mas eu nunca tinha vindo, peguei um avião pela primeira vez para Minas Gerais para fazer entrevista, assim, acabou, e para conhecer a Yotin, e fui entrevistada pelo, pelo Yor, e pelo Rodrigo, e quando acabou, assim, a entrevista, eles já, tipo, falaram, e aí, mas você pode vir? Eu falei, ah, posso, claro, etc, daqui a 15 dias, assim, então, foi assim, eu não, em nenhum momento, eu planejei me mudar para o Sudeste, eu desejei sair do Nordeste, ou fiz isso como alguma coisa que significava, não, assim, foi uma, foi o contexto, assim, foi o que aconteceu, eu estava lá, colei grau, enfim, já tinha essa viagem marcada para conhecer, vim conhecer, a ideia, inclusive, eu fui selecionada, né, para um programa de Curador Residente, era a primeira edição desse programa Curador Residente, e a ideia era, a cada seis meses, ter um, uma outra curadora, curador jovem, que fosse lá, trabalhasse um pouco na instituição, desenvolvesse alguns projetos, depois, enfim, ao final de seis meses se encerraria, assim, a gente brinca, assim, que eu, enfim, destruí o projeto, porque eu fiquei, assim, sei lá, no terceiro mês, assim, eu lembro que o Iorno já falou, assim, e aí, vamos conversar sobre ficar, e aí eles já fizeram a proposta de integrar, enfim, CLT, carteira assinada, já como assistente curatorial, não mais como curadora residente, né, mas como assistente curatorial, a equipe, assim, e para mim, eu até tinha desejo de fazer um mestrado em curadoria, fiquei pesquisando, no Brasil, não tinha achado, ali em 2006, nenhum mestrado de curadoria, então, tinha aplicado para o Royal College, tinha aplicado para o Chelsea College, assim, tinha mandado umas candidaturas aí, as respostas começaram, foi até engraçado, porque eu estava lá em Otim quando as respostas começaram a chegar e a possibilidade de eu estudar, e eu, o mestrado que eu iria fazer era um mestrado sobre prática curatorial, assim, e quando eu vi, eu estava lá em Otim, no começo de 2007, a instituição tinha, enfim, a abertura oficial ao público tinha sido em outubro de 2006, né, a gente estava no comecinho de 2007, quer dizer, era tudo muito recente, já trabalhava lá há algum tempo o Alan Schwarzman, que ainda continua, mas o Johan era o diretor artístico, o diretor executivo, assim, da instituição, o Rodrigo era curador, éramos basicamente nós, assim, no dia a dia da instituição, da curadoria ali, o Alan baseado em Nova York, enfim, éramos eu, o Johan e o Rodrigo, então era uma, é isso, éramos nós pensando tudo aquilo ali, assim, né, pensando, criando, assim, definindo, como é que vai ser esse acervo, como é que vai ser essa coleção, como é que vai ser essa relação, né, eu já tinha aquela ideia de criar um destino, né, não, em Otim como um destino, né, não como um lugar de passagem, né, então, como é que você cria uma experiência super imersiva, né, como é que você muda o tempo, experimenta, né, outro tempo, outra relação com o espaço, como é que você desenclausura a experiência nesse contato com a arte, né, como é que você imagina um museu que seja, que não, que, que não seja uma sucessão de salas num edifício encrustado no meio da cidade, assim, então, tinha todas as, como é que é essa relação com a comunidade, como é que se faz um programa editorial, como é que é essa interface, a Maria Eugênia Salcedo já estava trabalhando lá, acho que desde 2004, 2005, uma super educadora, na época que eu cheguei, chegou também a Janaína Mello para trabalhar com educativo, enfim, a gente estava criando tudo, assim, estava criando tudo, pensando, especulando, acertando e errando, era já de saída, né, o desejo que estava colocado ali já era um desejo grandioso, já era um desejo de fazer alguma coisa muito contundente, né, era um momento que tinha muito recurso para trabalhar, né, que tinha a possibilidade, por exemplo, de desenvolver quatro, cinco anos de projeto com um artista, né, assim, sei lá, o Doug Etkin, um artista que ficou cinco anos indo, viajando, voltando, pensando, e aí, assim, era um pouco essa pergunta, né, o que que você gostaria de fazer que você nunca teve oportunidade de fazer, e como é que isso, essa ideia do comissionamento, né, que é não só um site específico, assim, é não só relacionado ao contexto territorial, arquitetônico, etc., mas também relacionado a esse contexto cultural, esse momento político, então, assim, o que que a gente pode fazer aqui nesse momento que a gente não poderia fazer em nenhum outro lugar e que você sempre, de alguma maneira, você sempre quis fazer, a possibilidade de fazer essa pergunta para um artista e de ficar três, quatro, cinco anos desenvolvendo isso como artista é uma oportunidade, assim, incrível, né, uma oportunidade super rara, assim, as instituições normalmente trabalham com esse tempo, assim, você tem, na melhor das hipóteses, oito, nove meses para fazer uma exposição que vai durar três meses, assim, em OTIN não, já era isso, a gente ficava anos fazendo esses projetos, pensando depois que eles eram para muitos deles eram projetos permanentes, né, constituindo essa coleção, foi uma super escola, assim, foi uma super escola, já com uma equipe muito grande, assim, nossa equipe de curadoria era muito enxuta, mas a escala do projeto sempre foi muito grande, então, eu acho que eu também, nesse momento, aprendi a fazer essa, aprendi a trabalhar numa estrutura complexa, né, com mil questões, assim, eu acho que é uma escola de possibilidades, mas foi uma escola também de realidade, né, assim, de todas as ambiguidades, as incongruências, as complexidades, o que é que está em jogo, quem são os agentes que estão ali participando, qual a força desses agentes naquele jogo, não é só um projeto de criação, né, idílica do curador ali, com o artista, etc, tem um monte de coisas ali, camadas e camadas que a gente sabe que existem, que às vezes, às vezes a gente pode até escamotear, ah, eu não faço esse tipo de coisa, eu não me relaciono com aquele, assim, todo mundo se relaciona, assim, quem trabalha com arte se relaciona, assim, com capital financeiro, com poder, com dinheiro, com interesses exclusos, com origens, às vezes questionáveis, enfim, todo mundo trabalha com isso, acho que para mim foi, assim, muito claramente entender também ali quais eram os meus limites, assim, por que que eu fazia aquilo, quais eram os meus limites, quais eram os meus valores mesmo, assim, qual era, até onde eu ia, até onde eu não ia, e quais as possibilidades também dessa área de atuação, assim, eu acho que ali eu tive, é isso, chance de fazer gestão, eu criei um programa público, eu, eu geria uma relação super complexa, uma época, com o governo do estado, de Minas, desenvolvi livro, projeto editorial, participei do comissionamento dos projetos, participei da, dos processos de aquisição de obra, fiz programa público, assim, de, de residência do teatro oficina, sabe, assim, a, a criação de um antinscola, que era um programa público que em Belo Horizonte, fiz muita coisa, assim, ah, de repente, tá gerindo uma equipe de cem pessoas, sabe, assim, soube a minha responsabilidade, e tudo isso tava ali naquela experiência, assim, então, pra mim, foi riquíssimo, assim, foi riquíssimo, e ali, por exemplo, se estabeleceu uma das minhas parcerias profissionais mais importantes que é com o Iorn, assim, que é dos, dos curadores, dos gestores que eu mais admiro, assim, e com quem eu estabeleci uma afinidade enorme naquele momento, assim, a gente começou a trabalhar ali e depois a gente colaborou em muitos outros projetos, assim, sei lá, desde a exposição da Marina Brumovic, a Bienal de São Paulo, obviamente, assim, enfim, mas a gente tá sempre, mais do que trabalhar junto, a gente tá sempre pensando junto, assim, e compartilhando e dividindo as questões de cada um e pensando na arte, pensando nos problemas, nas soluções, e eu acho que com ele ali e também naquele contexto de Inhotinho, eu descobri um interesse meu que era também por um interesse de gestão, assim, que é não só pensar em como fazer exposições e pensar nesse processo criativo, mas entender como é que essa máquina funciona mesmo, assim, e como é que ela pode funcionar melhor e como é que os processos não precisam ser sempre processos, enfim, espoliantes, degradantes, ruins, né, assim, como é que a gente pode também fazer dos processos, processos mais interessantes, mais humanos, mais ricos, de trocas mais, mais contundentes, assim, então, eu acho até, enfim, essa não é, eu sei que não é exatamente uma coisa que todo curador gosta de fazer, mas ali, por exemplo, eu descobri que eu gosto de fazer isso, acho que a minha pesquisa e a minha prática de curadoria, ela tem muito a ver com esse interesse também pela gestão e esse interesse também pela, por esse bastidor que é mais, às vezes, mais administrativo, burocrático, essa gestão de pessoal, mas que me interessa muito também. é assim, e acho que é muito curioso também, porque muitos curadores do Brasil, não tem tão seio de uma experiência institucional tão profunda, assim, então, muitas vezes, se demora a ter esse confronto da gestão também, que é todo um outro aprendizado, a gente fica muitas vezes, eu acho, num debate mais teórico, que é importante também, ou mais filosófico, ou histórico, sobre curadoria, sobre arte, quando a gente entra numa instituição, de repente, tem papéis, burocracias, trocas, reuniões úteis, reuniões inúteis, e grupos de WhatsApp, e isso, e aquilo outro, uma coisa que é muito, que pode ser muito massacrante também. Mas aí, eu queria te fazer, nesse sentido ainda, sobre o Inhotim, um comentário e uma pergunta, porque eu acho que é interessante pensar como que você, muito jovem, em Inhotim, lidou com nomes muito institucionalizados, das artes visuais, da arte contemporânea, desde a Leodiceca, eu não lembro se o do Matthew Barney chegou a acompanhar também, até o Doug Atkin, por exemplo, e aí, eu queria te perguntar, assim, como é que você sentia, estando nesse olho do furacão, digamos assim, de uma cena internacional das artes visuais, e que projetos que você, acha que te marcaram, assim, profissionalmente, existencialmente, enfim, que projetos dos vários que você fez lá, você lembra com mais carinho, talvez, digamos? Sim. Acho que trabalhar com essas pessoas era um pouco, era fazer parte também da natureza da instituição, assim, tinha um pouco esse desejo de ter uma, de fazer, constituir um acervo, que fosse um acervo muito, enfim, partindo de um acervo consagrado mesmo, da arte contemporânea, tinha esse desejo de fazer ali, em Brumadinho, fora da capital, deslocado ali no interior do Brasil, um projeto de arte contemporânea que tivesse interesse e importância internacional, assim, então, eu acho que isso já estava dado, quando eu chego lá para trabalhar, então, era um pouco, era o contexto, era o que estava lá, e que me foi, talvez, muito útil para, enfim, naturalizar a história, assim, sabe, e entender que, beleza, esse artista é importante, ele é bacana, ele tem uma super trajetória, mas eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei o que a gente precisa desenvolver, o prazo apertou, a data chegou, o texto precisa estar pronto, não funcionou, ele é um artista foda, mas isso não funcionou, a gente vai ter que refazer, a gente vai ter que achar, sentar juntos, eu acho que o processo de trabalho, ele, nesse sentido, é muito desmistificador também, assim, porque tem ali uma necessidade de troca, de compartilhamento, de tantos outros, nenhum daqueles projetos era resolvido numa sala entre um artista e um curador, ou simplesmente no ateliê dos artistas, então, eles envolviam calculista, engenheiro, arquiteto, topógrafo, paisagista, sei lá, áudio e vídeo, tudo, assim, eles envolviam muitas outras instâncias, muitos outros colaboradores, assim, então, eu acho que ali, eu tinha, eu, muito rapidamente, e de saída, eu acho que eu aprendi a não ter medo da escala, não ter medo do tamanho, da proporção, de, enfim, ali de 2007 a pelo menos 2012, a gente estava inaugurando três, quatro pavilhões por ano, assim, em 2009 foram nove pavilhões, nove projetos novos, chamava, eu lembro que a inauguração chamava Nove Novos Destinos, que era isso, assim, era o Matthew Barney, era o Doug Aitken, era Dominique Gonzalez Foster, Valesca Soares, era, assim, um monte de coisa ali em 2009, tinha um, teve um show performance maravilhoso, Duarte Linsen na abertura, enfim, era uma, era isso, assim, em 2008 a gente montou, em 2008 a gente montou o Beendrop, que foi uma experiência incrível, o Chris Burden lá, a gente montando, refazendo a obra, né, que ele tinha feito lá, enfim, no norte de Nova York, o trabalho tinha sido destruído, a gente estava refazendo, né, ali, de novo aquele trabalho, enfim, eu acho que muito rapidamente, eu acho que eu entendi também o que é que eu queria dessas relações, sabe, Rafa, assim, o que é que me interessava, então, por exemplo, nunca me interessou, nunca me causou nenhum frisson, o status, o sobrenome, a origem do artista, me interessava o trabalho, me interessava o tipo de troca que a gente podia ter ali, me interessava a disposição de ouvir, assim, daquele artista, me interessava ter total disposição para ouvir aquele artista também, entender quais eram, o que que ele trazia, quais eram as questões, assim, então, eu acho que ali muito, isso não só em relação aos artistas, mas tudo também que, todos os outros nomes, os outros cargos, sobrenomes, etc., que apareciam ali, assim, né, todos os outros agentes que estavam envolvidos ali, não só, e que não eram só os artistas importantes e famosos, né, tinha muitos outros agentes ali o tempo inteiro, então, eu acho que muito, é isso, muito cedo eu entendi, assim, por que que eu tô aqui, sabe, o que que me interessa, o que que me interessa dessa relação, e, e acho que foi, é isso, pra mim, foi muitíssimo importante, não sei se você perguntou outra coisa, ah, um trabalho, né, assim, alguma instalação, não tenha te marcado, assim, talvez aí, vou seguir meu fluxo inconsciente, eu citei o, o Beendrop, assim, foi um trabalho, muito emocionante, de realizar, assim, a, a ação, das, lá, assim, das vigas caindo, né, a gente indo lá de madrugada, a gente não sabia se ia dar certo, o sol nascendo, e a gente lá jogando viga, assim, foi incrível, mas um outro projeto que eu gostei muito de fazer, assim, que pra mim foi muito, que até hoje eu tenho muito carinho, lembro muito da experiência de realizar, foi, foi o, a instalação do, do Magic Square, assim, o Hélio já era um artista, sempre foi um artista que me interessou muito, assim, que eu estudei muito, que eu li, que, enfim, eu acho que é, acho que pra todos nós, né, assim, é uma, é uma referência incontornável, e, e era, e era talvez ali, ali eu me fiz muito essa pergunta, de como é que, qual é o direito que eu, como curadora, que a gente, como instituição, tem, por exemplo, de colocar uma obra do Hélio de Sica numa instituição, num lugar como esse, dessa maneira, assim, sabe, eu acho que tinha uma pergunta até do meu, é, da, qual, qual é o meu limite ético mesmo, de trabalho, assim, é claro, tem todas as, ainda que todas as questões de ordem administrativa e legal estejam corretas e cumpridas, foi um trabalho que foi adquirido, que vem com um projeto, com todas as especificações, o Hélio, ele, ele fez esses projetos para serem, ele, ele não precisava executar o projeto para ele considerar uma obra concluída, né, assim, o Magic School é um projeto lindo de ver, porque ele tem, assim, um número de camada de tinta, a, a, que cada parede daquela tem que ter, tem que ser pintado com vassoura, é a tinta, sei lá, subvinil amarelo tal, misturado com amarelo tal, assim, é um projeto ultra detalhado, assim, não tem, não tem margem para você imaginar que aquele não era um projeto que estava concluído, assim, era um projeto absolutamente consolidado, mas ainda assim, eu acho que essa pergunta, né, assim, o Magic School é essa praça, né, assim, é esse lugar que precisa estar muito vivo, né, então, instalar o trabalho foi não só encontrar e acompanhar essa materialidade, assim, maravilhosa acontecendo ali, cada parede daquela sendo construída, pintada, etc., mas essa pergunta, assim, qual é o, qual é o compromisso ético que essa instituição tem que ter para ter uma obra do Elie Psica como o Magic Square, assim, então, lembro que, enfim, depois disso a gente ficou, fez show do Tom Zé, fez, convidou o Teatro Oficina, né, a gente fez a macumba antropófaga, né, assim, ficou lá meses, eles fizeram, o Teatro Oficina fez uma residência lá em Otim, a gente ficou desenvolvendo, a proposição era desenvolver um trabalho que ativasse o Magic Square, né, que o Magic Square contracenasse, né, não era só um cenário ou só alguma coisa que acontecesse ali, mas é que o Magic Square fizesse parte mesmo da, fosse um personagem mesmo do texto e da, e da, enfim, da manifestação que aconteceu ali, assim, então eu acho que, para mim, esse é um projeto, é isso, é um tipo de pergunta, assim, que eu sempre me fiz trabalhando em Otim também, sabe, qual é, e que depois eu levo para outros projetos, né, assim, o que é que essa instituição pode me dar, o que é que ela não pode dar para me dar, ou dar para a obra, né, assim, o que é que ela pode oferecer, o que é que, o que é que ela constrange nessa obra, e o que é que a gente vai, como é que a gente vai achar os caminhos, as linhas de fuga, os desvios para fazer isso acontecer, para a experiência, ela ser mais impactante, e, sei lá, é porque essas palavras são péssimas, mas, sei lá, verdadeira, intensa, engajadora, sei lá, sabe, mas olha só, já que você está falando em Helio Itzica, vamos, já que a gente está falando sobre Belo Horizonte, de certa maneira, queria aproveitar aqui, sei também que a gente poderia falar duas horas sobre isso, mas só para comentar um pouco do fato que você fez o mestrado e doutorado na UFMG, que você fez precisamente com a mesma orientadora, Maria Angélica Melende, popularmente conhecida como Pitty, e você fez o mestrado sobre Arthur Barri, parece interessante isso, fez o mestrado sobre um artista específico, vivo, e você fez um doutorado sobre o Federico Moraes, também vivo, ativo, enfim, e tem uma coisa que você, a maneira como você intitula o doutorado, eu não anotei aqui o título inteiro, mas tem uma parte final da tese, que me chamou a atenção, e eu vi a tese também, que você fala assim, Frederico é crítico, curador e artista, e eu queria que você comentasse assim, primeiro sobre essa passagem na academia, porque, se eu não me engano, a linha de pesquisa era, de certa maneira, teoria, história, crítica de arte, e segundo, especificamente, sobre o Frederico, que eu sei que você criou uma relação muito próxima com ele, até na exposição do Sildo, que você fez esse ano, junto com o Diego Matos, o Frederico estava lá, é parte do tempo, mas eu queria te perguntar especificamente sobre essa ordem, crítico, curador, artista, porque eu acho que muitas vezes, quando se pensa a produção do Frederico, muitas vezes se esquece desse lado artista também, ou desse lado artista que todo curador ou curadora também tem, digamos assim. Bom, a pesquisa acadêmica, para mim, sempre foi, a academia foi muito importante, talvez nesse meu primeiro bloco de formação, que eu considero essa passagem por Inhotim, que foi, digamos, esse mergulho profissional muito intenso, numa prática curatorial, a partir dessa instituição muito peculiar, que eu sempre soube que era uma instituição, e um momento dessa instituição muito peculiar, mas eu também entendi que eu precisava encontrar os meus espaços de pesquisa, de um outro tempo, de uma outra prática de curadoria, que não era simplesmente ou apenas, é porque simplesmente ou apenas não funcionam com o que eu estava fazendo em Inhotim, mas enfim, eu queria ter também um outro tempo de pesquisa, um outro tempo de dedicação, então isso foi uma coisa que eu negociei lá durante o meu período de trabalho em Inhotim, então eu fiz mestrado e comecei o doutorado trabalhando em Inhotim, isso era até uma coisa, enfim, um parênteses, era uma coisa muito interessante, porque tinha sempre na gestão uma compreensão de que trabalhar em outras frentes, fazer outras coisas era importante, então desde que a gente conseguisse acomodar e entregar o nosso trabalho, que era sempre muita coisa, a gente poderia fazer outros projetos, então eu fiz de Brasil, fiz Bienal do Mercosul, fiz mestrado e comecei o doutorado, sempre ali a partir, trabalhando em Inhotim, até 2015, mas a academia, para mim, foi um encontro com esse desejo de tratar de um período, eu fui direto na PIT, eu só fiz mestrado e doutorado na UFMG por causa da PIT, porque ela estava lá, eu queria estudar com ela, porque já me interessava muito pensar nessa produção dos anos 60 e 70 no Brasil, essa produção de arte, e esse limite, esse entrelaçamento de arte, política, ética, produção, criação, o que acontecia? Então eu fui pesquisar, por exemplo, a obra do bárrio, pensando mesmo como é que um artista cria num período de forte repressão, num período de ditadura militar, tão severo e tão grave como essas décadas que o Brasil viveu, como é que um artista cria num contexto como esse? E quando eu encontro uma produção como a do bárrio, é um artista, enfim, que não, sobre o qual não é possível ter nenhum subterfúgio de interpretação, que não, de que ele enfrentou diretamente todas as questões de ordem poética e de ordem política ali com toda a intensidade. Então eu queria, eu fui pesquisar a obra dele particularmente nessas duas décadas para fazer essa pergunta mesmo, como é que se cria num contexto como esse? E aí nesse processo eu encontrei um Frederico, nesse processo o Frederico, a história do bárrio em diversos momentos cruza com a história do Frederico, eles trabalharam juntos em muitas ocasiões, o Frederico escreveu muito sobre o bárrio, o Frederico fez audiovisuais sobre o bárrio, quando ele vai lá exercitar nova crítica, fazer obras que respondiam a obras de arte, como é que ele, como crítico, poderia dispor, promover uma discussão que não acontecesse simplesmente por um texto, pelo texto como meio, mas como essa discussão crítica poderia acontecer também com obras, as instalações, as proposições, enfim. Então o Frederico fez alguns audiovisuais que discutiam criticamente o trabalho do bárrio, então eu chego no Frederico, também nessa época eu comecei, eu fiquei mais próxima do Sildo, a gente fez um conjunto de palestras, fez umas viagens, assim, Brasília, Rio, São Paulo, estava fazendo umas apresentações e a gente estava remontando alguns trabalhos dele, assim, não sei se estava indo ou voltando de Londres, o Desvio para o Vermelho tinha sido emprestado para a Tate, na exposição que ele teve lá, enfim, era um momento que ele estava ali muito presente em OTIN também, eu também me aproximei dele, assim, também fui entender que o Frederico era uma figura fundamental para um artista como o Sildo, e é isso, assim, eu começo a ver as coisas que estavam acontecendo e a produção que eu estava pesquisando muito naquele momento, do Antônio Manuel, da Ligia Pato, está lá o Frederico, está lá o Frederico, está lá o Duot Sica, está lá o Frederico, então eu quis pensar um pouco, assim, para o doutorado eu quis perguntar já, fazer um pouco essa pergunta que tem a ver, pesquisar a partir desse momento, né, da produção de arte brasileira, latino-americana, em contexto de ditadura, que é um pouco a linha de pesquisa da PIT, assim, enfim, é o que ela pesquisa, das coisas que ela mais pesquisa, né, então eu fui, para o doutorado eu já tinha um pouco, eu já tinha um pouco essa pergunta que era como é que esse agente, ou como é que, como é que esse agente Frederico Moraes atuou e possibilitou que tanta coisa acontecesse, assim, não só criou tanta coisa, mas possibilitou que toda uma cena acontecesse ali, uma cena que eu vejo e que eu via pelas pesquisas pregressas com os artistas que o Frederico era incontornável para a carreira desses artistas, assim, então, eu falei no começo, ah, eu não seria curadora sem a Ana Maria Maia, assim, eu acho que o Silvio não seria o artista que é sem o Frederico, o Bairro não seria o artista que é sem o Frederico, enfim, tantos outros, tantos outros, a Vanda Pimentel, tanta gente, sabe, assim, é claro que nenhum deles depende do Frederico, mas são esses encontros formadores, assim, fundamentais, basilares mesmo, que estruturam o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, então, eu fui olhar a obra do Frederico com esse olhar, sabe, Rafa, de como é que ele atuou, o que que ele fez, que escolhas ele fez, com quem que ele trabalhou, em que contexto, o Frederico trabalhou em instituição, trabalhou fora de instituição, ele escrevia, ele questionou a crítica, ele, em alguns momentos, se perguntou sobre esse lugar de atuação dele, assim, mas qual é o meu papel de crítico? E o crítico tem que estar distante do artista, e o crítico não vai ser cúmplice do artista? E se eu estou trabalhando aqui nessa instituição, ele trabalhou no setor de cursos do MAM, qual é a minha possibilidade de atuação aqui dentro dessa instituição? Por que que eu tenho que ficar dentro dessa sala, despachando essas coisas? Eu não quero ficar programando, por que que a minha programação tem que ser dentro desse espaço físico aqui? Por que que eu não posso ocupar outros espaços? Por que que eu não posso atuar de outra maneira? Então, de alguma forma, o Frederico é um criador brasileiro, assim, que estica toda a fronteira de possibilidade de atuação, ele alarga mesmo o lugar do crítico de arte, ele alarga a compreensão sobre o papel do artista, e ele alarga enormemente as fronteiras do que a gente pode conceituar como curadoria, assim, e é claro que ele estava atuando num momento que nem existia essa terminologia, né, enfim, esse é um uso, a partir, sobretudo ali, acho que, se eu não me engano, da Bienal do Zanini, em 81, né, que ele assina como curador pela primeira vez, mas, enfim, mas é claro que, retrospectivamente, a gente olha e pode dizer muito claramente, né, que Arte no Aterro é um projeto curatorial do Frederico, incrível, né, à medida em que ele estava ali agenciando conceitualmente, estava reunindo artistas, estava na atenção com o espaço, pensando no caráter público, dialogando com a audiência, assim, ou Domingos da Criação, ou, enfim, tantos outros projetos, do Corpo à Terra, né, assim, todos, a forma como ele atua nos salões, eu acho, assim, eu realmente fui, fui pesquisar, fui fazer o doutorado sobre ele, sabendo que eu estava ali encontrando um objeto muito rico, muito pouco estudado, assim, para a importância e para a relevância do trabalho dele, assim, muito pouco estudado, assim, a gente sabe mais do Howard Zeman do que sabe do Frederico, assim, em alguma medida, assim, eu acho que agora isso está mudando, felizmente, assim, eu tenho, enfim, feito muitos esforços de tentar tornar a produção dele mais acessível, assim, mas é isso, eu comecei o doutorado com algumas perguntas, assim, e eu acabei o doutorado absolutamente certa de que eu tinha pesquisado a biografia profissional e a trajetória de uma das pessoas mais importantes do nosso tempo, assim, uma figura, de fato, muito arrojada, muito criativa, enfim, é uma figura incrível, assim, tem uma coisa que passa muito pelos seus processos e no seu discurso também, acho que você nem falou exatamente essa palavra, mas eu vi algumas entrevistas suas e você falava isso, que é essa ideia de resistência, e até te perguntar isso, porque eu acho que, claro, talvez venha muito, sim, de você como ser humano, óbvio, momento terapêutico aqui, mas também dos seus interesses de coisas que você pesquisou, o Barrio, os anos 60, 70, e é muito legal e intrigante ver como que esse tópico, como que essa resistência aos tempos da estadura ou à estrutura de uma instituição, por exemplo, como em OTIM, qualquer uma dessas bienais, mesmo, o Vídeo Brasil, como isso vai aparecendo em alguns projetos seus. Talvez, não sei, você poderia falar um pouquinho sobre, porque, assim, isso é coisa que eu acho que une um pouco toda a sua prática, desde o Panorama até o Mito Motim, tem uma pegada, tem uma predileção, não sei, assim, de você pensar trabalhos que pensam em resistência política, antifascismo, claro, estamos no momento Bolsonaro no mundo, assim, o momento Trump, o momento Duterte, o momento pós-golpe, né, do Michel Temer, assim, tem esse zeitgeist, digamos assim, mas tem a impressão que isso é uma coisa que te interessa, independentemente disso, talvez também por isso, mas não como consequência direta disso, e o que eu acho interessante em todos os seus projetos, e aí também na Bienal de São Paulo, enfim, não sei se você quer comentar um pouco a partir da Bienal também, é como que isso se dá de uma forma não panfletária, ou seja, assim, nem sempre você vai trabalhar ou convidar artistas que pensam isso de forma explícita e panfletária, tem mil e uma formas de pensar essa resistência política, e me parece que nos seus projetos você faz, assim, de maneira solo, né, como o Sertão e o Mito Motim, você pensa sempre em orquestrar um grupo de artistas que está entre trabalhos mais diretos sobre isso, trabalhos que pensam isso de maneira mais dobrada, né, então, enfim, não sei se você quer comentar um pouco a respeito disso, e se você pudesse falar um pouquinho depois também sobre essa experiência única e também intensa, que imagino que tenha sido da Bienal de São Paulo, seria bacana também. Sim. Eu acho que eu... Eu não quero ser pedante e dar uma resposta meio geral, assim, aquelas, enfim, que fecha tudo, mas eu acho que eu trabalho com arte, assim, uma das coisas que eu especulo, né, por que que eu tô aqui, por que que eu tô quebrando a cabeça com esse negócio, o que que eu tô fazendo aqui, assim, eu acho que eu trabalho com arte porque eu acredito, eu quero trabalhar com essa instância da criação, assim, eu quero trabalhar com a criação, eu quero trabalhar com esse conjunto de elementos e de coisas e de processos que gera coisas que não existiam antes, assim, que instaura, que dá nome a afetos que a gente não sabe nomear, que cria imagens que não existiam antes, né, que cria um modo de se relacionar, que fazem a gente entender melhor por que que a gente tá aqui ou que fazem a gente questionar mais por que que a gente tá aqui, assim, então, eu quero trabalhar com criação, assim, eu, eu, sei lá, ao invés de fazer isso na academia ou na ciência, eu quis pensar isso dessa maneira, desse jeito mole, desse jeito subjetivo, desse jeito, é, tão, enfim, tudo isso que tá dentro dessa ideia do poético e do artístico, assim, só que eu não entendo, eu não, eu não consigo conceber um processo de criação a partir de uma ideia de reacionarismo, assim, eu acho que, assim, é quase uma incompatibilidade, assim, ou de conformismo ou de imobilidade, assim, eu não consigo pensar nesse processo de gerar coisas novas sem pensar que é preciso ter uma prática profundamente experimental, libertadora, autônoma, assim, e isso é política, assim, isso é político, assim, isso é política e político, assim, então, eu acho que, nesse sentido, toda a condição, né, e tudo que me move e que me faz estar trabalhando com isso é, 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 inseparavelmente político, é, enfim, poético, assim, aprendi com a Sueli Roni, que ia ficar falando poético e político o tempo inteiro juntos, que é outra pessoa fundamental na minha formação, assim, é, eu sempre, é uma pena isso, porque a gente faz o currículo com as coisas oficiais que a gente faz, né, coisa que eu consigo provar pro látice, assim, que eu fiz, mas, mas eu trabalhei muitos anos com a Sueli, ainda tenho uma troca muito importante com ela, assim, desde 2007 eu comecei a trabalhar com ela, fazendo assistência de pesquisa na 30ª Bienal de São Paulo, a gente fez um projeto juntas pra concorrer à 30ª Bienal de São Paulo, chamava Acel Aberto, um projeto que a gente escreveu, é, juntas, assim, foi um processo bárbaro, maravilhoso, enfim, mas muito, muito das inquietações também e das coisas e das, de tudo que eu estudo e aprendo com a Sueli tem a ver também com essa, com essa compreensão de uma experiência de criação, uma experiência artística, uma experiência poética que ela é, ela é sempre política, assim, pra ela, pra ela ser de fato, né, experimental, pra ela de fato mover a coisa, fazer a catraca do mundo girar, ela precisa estar engajada, não necessariamente com os fatos políticos, muitas vezes ela vai responder aos fatos políticos, né, ela vai, ela vai ser transformada pelos fatos políticos, né, é impossível pensar na produção brasileira de ditadura, por exemplo, sem lidar com o fato, a produção brasileira dos anos 60 e 70, sem lidar com o fato da, de que a ditadura existia ali, que era uma produção que, de alguma maneira, existia a despeito, né, e aconteceu a despeito de todo aquele contexto, então, talvez isso responda um pouco a questão do panfletário, assim, política não é tema, assim, né, assim como criação não é tema de obra de arte, assim, é a condição, né, é daí que surge o negócio, assim, então, talvez eu me interesse mais, assim, ou talvez eu tenha muita curiosidade sobre esses projetos que eles reagem aos afetos também, além dos fatos, assim, né, que eles, de alguma maneira, propõem alguma coisa de outra ordem que não um diálogo ali muito direto com o fato, há projetos maravilhosos que respondem, enfim, responder aos fatos é necessário, urgente, importante, sobretudo num momento como esse que a gente está vivendo agora, num momento como a gente viveu durante a ditadura, assim, é preciso responder aos fatos, não dá para contornar e fingir que não está acontecendo, mas eu acho que quando a gente consegue também ampliar a conversa e a arte é capaz de fazer isso, aliás, eu acho que só a arte faz isso, né, e não só a arte visuais, mas só a arte faz isso, que é aumentar mesmo, alargar a nossa compreensão sobre o nosso estar no mundo para a gente ter, por exemplo, uma outra, um engajamento de ordem subjetiva que ele é transformador, assim. E aí, você perguntou da Bienal de São Paulo, né? Só um parênteses, só um parênteses, que você vai falar da Bienal de São Paulo, que acho interessante você ter feito a Bienal em 2016, junto com o Johan e toda aquela equipe que você pode, enfim, falar um pouquinho dessa experiência, que eu acho que deve ser uma experiência, enfim, acho muito importante que você falou de não acreditar nesse estar system da curadoria, mas ao mesmo tempo, claro, que é uma experiência que existencialmente deve ser divisora de águas, até achei uma entrevista sua que você fala de como a Bienal é uma instituição muito tradicional, na entrevista no YouTube até, você até fala que talvez a Bienal fosse a instituição mais tradicional de arte do Brasil, como que é trabalhar lá dentro, e aí eu acho bacana pensar como que três anos depois você volta por Ibirapuera e trabalha no panorama da arte brasileira, então se você puder falar um pouco sobre essa experiência Bienal e sobre como é voltar por Ibirapuera, mas no edifício do lado, pensando em um outro projeto, acho que também é bacana essa comparação, talvez. Sim. Bom, a Bienal, eu fui trabalhar na Bienal a convite do Johan, integrando a equipe de co-curadores que ele estava constituindo ali para aquele projeto, fui co-curadora junto com a Gabi Nobo, com o Lasban Lassen e a Sofia Olascoaga, a Catarina Duncan era a nossa assistente curatorial e a Isa Rigeli também, a Isabela Rigeli. Enfim, uma infinidade de outras pessoas, obviamente, mas estou definindo ali um pouco a nossa sala, quem era que estava sentado na nossa sala, e que é essa equipe que foi constituída para aquele projeto, eu acho que isso é muito interessante da experiência da Bienal, eu, vou falar disso daqui a pouco, porque é uma, essa máquina que funciona lá a cada dois anos e a Bienal, ela já foi institucionalmente, ela já passou por momentos muito complexos, mas ela, hoje, é uma instituição muito bem gerida, uma instituição muito bem, com um funcionamento muito azeitado, obviamente, nesse ano que foi assim, a gente lembra de momentos recentes, em que grandes crises institucionais foram deflagradas, mas eu acho que quando a gente chega para trabalhar lá em 2015, para fazer a Bienal de 2016, isso já, tem muitas coisas que já estão muito bem resolvidas ali, e tem inclusive isso, uma equipe que estava lá trabalhando já há algum tempo, uma equipe de produção, uma equipe de comunicação, de design administrativo, e uma equipe de grande excelência, de altíssima excelência, assim, então, junto com isso, esse legado e essa história dessa instituição tão importante da cultura brasileira, assim, e aí, mais do que cristalizar a Bienal como aquela instituição de quando ela foi criada, nos anos 50, ou a que a Bienal já serviu, né, ao longo de sua história, assim, eu acho que cristalizar em qualquer um desses momentos perdeu a oportunidade de atualizar mesmo esse debate e olhar para essa história, né, olhar para a longevidade desse projeto, tão poucos projetos são longevos como a Bienal de São Paulo na nossa área, no Brasil, assim, então, eu acho que chegar nesse lugar, olhar para essa longevidade, reconhecer de onde ela vem, quais são as questões que estão implicadas ali, como é que ela funciona, olhar para tudo isso e entender como é que eu acho os meus caminhos aqui dentro, eu acho super importante para não perder a chance de fazer essa infraestrutura que está estabelecida atuar pelo presente, assim, atuar pelo que a gente quer que seja dito e seja feito agora. É a melhor forma? É o jeito ideal? Não existe o jeito ideal, assim, não existe a melhor forma, existe o que eu tenho para trabalhar agora, assim, né, existe o que é possível de ser feito neste momento, assim, eu vou ter sempre um olho no que eu quero que seja, que amanhã se desenvolva, assim, conformismo, já falei, assim, essa ideia de alguma coisa reacionária que não se move está fora dos meus interesses, assim, eu vou estar o tempo inteiro pensando no movimento, mas eu vou trabalhar com o que está dado, com as condições que estão aqui, assim, então, eu acho que quando o, o, tem um, tem um caos interno, assim, de um telefonema, o Johann tinha feito a Bienal de Veneza, né, assim, ele tinha vindo dessa experiência com o Daniel Birnbaum, e, enfim, ele, que eu acho que é uma experiência também muito contundente, né, também muito impactante, assim, e eu lembro que ele me ligou e essa parceria, assim, ele falou comigo, deu teu telefone lá em 2015 ainda, falou assim, olha, aconteceu isso, eu recebi esse convite, etc, queria te convidar pra, e aí, vamos pensar isso juntos e tal, vamos, eu tava em BH, ele tava em São Paulo, ele veio aqui em casa um dia em BH, a gente passou aqui uma noite tomando uns copos e pensando sobre esse projeto, sobre esse convite, etc, e ele falou assim comigo, vai ser um inferno, vai ser um inferno, mas vamos, vamos comigo, assim, ele até brincou assim, eu sei assim que a gente sai, juntos a gente sai desse inferno, assim, vamos lá? E eu falei assim, vamos, não, tipo, vamos demais, assim, tô dentro, dentro, tem traço, né, assim, mas vamos mudar a metáfora, assim, não vamos começar, enfim, eu entendo, assim, é óbvio, e o Johan talvez seja uma das pessoas mais hábeis em não transformar as coisas em inferno, assim, ele é um cara que, ele vive fora do inferno definitivamente, eu acho que ele tava, no máximo, querendo me proteger ou se defender ali um pouco, assim, vai ser difícil, é duro porque a gente sabe, assim, porque é pouco tempo, porque são 30 mil metros quadrados de espaço expositivo, porque é essa instituição tão antiga, né, que carrega tantas marcas e tantas coisas, porque é preciso negociar com, enfim, muitas instâncias, por tudo isso, assim, independente do mérito de cada coisa, é difícil fazer um projeto como esse, é muito difícil, assim, então se você não tá muito bem, se você não tá muito, não tem muito claro, né, se as práticas, se não dá sorte, Rafa, se não dá sorte, a química daquelas pessoas, daqueles curadores, às vezes dá azar, assim, casei com a pessoa errada, né, assim, tipo, casei com a pessoa errada, dá azar, a química é uma droga, todo mundo briga, né, é um inferno, um negócio, assim, é, 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 intenso também, a experiência é muito intenso, então quando ele me chamou e falou assim, vamos, falou, vai ser um inferno, mas a gente vai sair, eu falei, não, a gente vai sair, mas não vai ser um inferno, então eu fui, talvez, pro processo todo, muito imbuída disso, assim, o processo tem que ser bom, a gente tem que curtir o que tá fazendo, a gente tem que adorar tá aqui, e aí, por exemplo, uma das coisas, talvez tenha a ver com esse lado meio gestora, ou dessa experiência institucional de que eu vinha, né, em UTIM, se você pensar, isso é final de 2015, início de 2016, é exatamente o momento que eu tô saindo de UTIM, é, então, assim, eu, por exemplo, janeiro de 2016, tava morando em São Paulo já, assim, eu falei, não vou fazer isso à distância, assim, eu quero fazer isso, indo todos os dias pro prédio da Bienal, conhecendo essas pessoas, não quero ficar trocando e-mail e, é, resolvendo as coisas de maneira protocolar e burocrática, assim, eu quero saber quem é que faz as coisas, quero olhar no olho das pessoas, quero estar, quero gostar desse processo, assim, pra mim, por exemplo, naquele momento, gostar tinha a ver com isso, assim, tinha a ver com estabelecer, fazer amizades, estabelecer bons momentos, estar lá dentro, assim, pensar com a minha cabeça onde meu pé tá, né, assim, então, se eu tinha que criar alguma coisa pra aqueles 30 mil metros quadrados, eu queria estar lá, eu queria colocar meu corpo em contato com aquilo, assim, eu queria olhar pra aquele parque Ibirapuera, a Bienal chamava incerteza viva, eu fico um pouco chocado quando eu olho agora, assim, tudo que tá, tudo que a gente tá discutindo no meio dessa pandemia e tudo que tava posto nessa discussão, não faz tanto tempo assim, foi quatro anos atrás, né, assim, é, mas era um pouco, a Bienal falava muito, né, dessa criação que precisa do movimento, né, dessa criação, é, a despeito, às vezes, de condições adversas, né, como é que, e como é que a gente, se alimenta, né, de outras fontes, de saber, que a gente se alimenta de outras práticas, né, como é que a arte faz isso tão bem, né, assim, a gente falava muito sobre isso, né, como é que, talvez, o artista seja esse habitante da incerteza, de saída, né, assim, a priori, né, assim, o artista é esse sujeito que habita um estado de incerteza, né, senão ele não produz, senão ele não cria, né, então a gente também naquele momento tentava que isso fosse uma prática, e é uma prática que precisava estar lá na nossa relação com a produção, com a montagem, com os artistas, com, então eu acho que tinha um, tinha um respeito, houve um respeito muito grande ao longo da Bienal em relação aos afetos, em relação às relações sociais, às formas de trabalho, ao modo de se, de desenvolver o projeto com cada artista, né, a parceria e a cumplicidade absolutamente necessária com a equipe de produção, montagem, comunicação, enfim, e acho que isso aconteceu de maneira muito, acho que isso foi muito bem sucedido, não foi um inferno, ao contrário, assim, foi super prazeroso, foi muito rico, ninguém brigou, sabe, assim, ninguém saiu se odiando, ao contrário, assim, a gente saiu muito próximo, muito amigo, muito, a gente tinha passado por uma coisa muito intensa e desafiadora juntos e acho que a gente saiu muito renovado também no nosso interesse e na nossa, é isso, nos votos mesmo do que a gente pode fazer a partir do campo da arte, assim, então acho que foram, é isso, foram experiências muito, muito importantes, mas eu acho que no final de tudo, pra mim, elas foram importantes porque cada dia foi bom, sabe, assim, claro, os dias foram uma droga, obviamente, não estou falando isso, mas os processos, os processos fizeram muito sentido, assim, eu não fiz uma Bienal porque eu queria fazer uma Bienal, porque eu queria depois ter uma tag Bienal, assim, eu fiz uma Bienal porque eu queria entender o que a gente conseguiria criar a partir daquele lugar, a partir daquela história, a partir daquela, daquele reunião de recursos, esforços, inteligência, energia, que a gente conseguiria fazer, colocar tudo ali num vórtice, o que a gente faz com esse vórtice, sabe, assim, além de sentir a vertigem, assim, o que a gente faz com isso, assim, então, eu acho que eu trabalhei em oito, eu tinha oito anos por causa disso, eu fiz a Bienal por causa disso, e, porque eu queria ver o que a gente conseguia fazer a partir daquele lugar mesmo. Agora, sobre o panorama, assim, eu acho que, eu acho que o panorama, pegando essa ideia de incerteza, eu tenho a impressão que, claro, o panorama também, de certa maneira, e talvez, enfim, toda a sua produção, os seus interesses, versem também sobre essa ideia de incerteza, sobre essa ideia de instabilidade, digamos assim, sobre essa ideia de uma certa cultura, uma contracultura, entre aspas, uma espécie de afrontar e repensar uma cultura hegemônica, um corpo hegemônico, enfim. queria que você falasse um pouco sobre o panorama e tem uma coisa que chama muita atenção no panorama, que não é uma coisa que você sabe bem, que todas as curadoras ou curadoras do panorama fazem, que é que você lidou no panorama, grosso modo, com muitos artistas, quer dizer, não foi só com isso, seria errado falar isso, mas com muitos artistas jovens, então, por exemplo, Desali, ou Randolph Lamonier, ou Vulcânica Pouca Roupa, ou a Rosa Luz, e claro, em diálogo com Michel Zózimo, Giovanni de Paula, etc. Então, queria que você comentasse um pouco, assim, desse sertão, você fala muitas vezes em algumas entrevistas suas, não como representação, mas como uma espécie de um conceito, um estopim, uma mola propulsora para uma exposição, e como que é esse lado de lidar focando neles e nelas com artistas tão jovens, que eu acho que uma vez você vai ganhando mais experiência como curadora, você vai envelhecendo também, igual o Marcos Londres me falou, em dado momento, você não está trabalhando com artistas de uma geração como o Silvio, e sim você trabalha com pessoas que nasceram depois de você. Então, como que é esse processo para você também? Sertão foi, assim, foi um projeto que eu, aliás, assim, o ano passado, 2019, foi um ano maravilhoso, assim, tipo, gratidão, gratiluz, assim, muito feliz com tudo que aconteceu no ano passado, porque eu estava fazendo Sertão e Sildo ao mesmo tempo, né, assim, essas loucuras que a gente faz. Assim, o Sildo é um projeto que eu vinha fazendo já, enfim, desde, pelo menos, no final de 2017, eu estava fazendo a exposição, já estava elaborando e trabalhando e conceituando a exposição do Sildo, ali no contato com o Sesc, São Paulo, com o Pompeia, mas, então, também tem isso, assim, eu estava fazendo o Sertão e trabalhando com aquele grupo de artistas super jovem, né, em grande parte, mas eu também estava ao mesmo tempo atuando com o Sildo, assim, estava desenvolvendo um processo criativo com o Sildo. Sertão foi uma exposição que eu amei fazer, assim, que foi importantíssima para mim, que eu cresci muito, aprendi muita coisa, foi também um momento, né, que, em que eu pude manifestar e tratar mais diretamente, assim, dessa, dessa minha resistência a me desterritorializar completamente do Nordeste, assim, eu nunca saí completamente do Nordeste, assim, eu nunca me senti não atuando ou não observando ou não me relacionando com as questões que a produção do Nordeste está trazendo, assim, e vem trazendo, assim, então, como eu te falei, assim, nunca foi uma escolha, necessariamente, um desejo, um projeto, ah, quero ir para o Sudeste, tentar a vida, aconteceu, assim, fui convidada para trabalhar em Otim, quando saí de Otim eu já estava engajada na Bienal, quando acabei a Bienal eu precisava entregar o doutorado e era aqui na UFMG, enfim, as coisas, e aí depois eu já estava fazendo o Sildo, em 2017 eu defendi o doutorado e já estava com o Sildo engatilhado, as coisas foram acontecendo, assim, então, em nenhum momento isso foi exatamente uma ideia e, e, tanto não foi que eu sempre continuei pesquisando e vivendo isso, assim, por isso, quando eu fui propor um, quando, enfim, eu fui convidada a fazer parte do processo de seleção para essa edição do Panorama, né, para a 36ª, eu estava, o projeto, assim, que eu tinha engatilhado, assim, o desejo que estava ali, mais ou menos, que eu vinha, que eu vinha elaborando, a gente tem sempre os projetos, né, Rafa, aquele, o que a gente está fazendo agora e o que a gente está sonhando em algum outro lugar, assim, o projeto, o projeto que eu estava sonhando em outro lugar era um projeto que tinha a ver com esse vocabulário que vinha dessa experiência de um conceito, de um conjunto de coisas e de uma cultura que acontecia, por exemplo, num lugar como o Nordeste, assim, então, Sertão não é sobre o Nordeste, né, Sertão é sobre essa epistemologia, né, sobre esse modo de fazer e esse modo de pensar que toma essa palavra emprestado, Sertão, né, o que seria uma prática Sertão, e aquela junção de palavras, de conceitos que você falou que eu gosto muito de usar, de fato, experimentação e resistência era um par de conceitos, né, que animava essa epistemologia que eu estava propondo ali para Sertão, assim, então, era um pouco, até assim, como é que a gente olha para uma certa produção de arte brasileira contemporânea, a gente sempre escolhe um recorte, a gente sempre escolhe um prisma, e essa proposição do panorama ela é sempre inquietante, né, assim, panorama da arte brasileira, e em algum momento já foi panorama da arte atual brasileira, assim, então, o que que é brasileiro, o que que é panorama, o que que é atual, o que que é contemporâneo, né, assim, essas perguntas, elas são perguntas sem resposta, mas a gente tem que sempre escolher, né, escolher um lugar a partir do qual a gente vai falar, e eu quis mesmo, e eu quis propor falar isso a partir de um conjunto de valores e de afetos que estava ali naquela região, assim, e que não a define, que não a tematiza, que não a ilustra, mas que vem dali, assim, mesmo, então, e junto com isso eu queria pensar nessa capacidade de criar, que é a pergunta que eu faço o tempo inteiro, como é que a gente cria a despeito das condições mais adversas, assim, se da adversidade vivemos, assim, como é que a gente vive e propõe coisas novas a partir dessa adversidade, assim, então, pra mim, havia nesse vocabulário e nessa epistemologia sertão um conjunto de coisas que era muito, era muito, não elucidativo, mas era muito instigante mesmo pra gente discutir, sabe, assim, eu queria mesmo olhar pra uma outra geração, assim, eu queria mesmo ouvir, assim, conhecer o que que tava sendo proposto, a forma que tava sendo proposto, o que que importava, eu acho que essa prática sertão, ela vem não só de uma certa juventude e não é sobre juventude, tanto que, enfim, tinha outras gerações, tinham outras gerações ali habitando também a exposição, mas era sobre essa tecnologia de experimentação, sabe, e que, por exemplo, eu não acho que é possível falar dessa tecnologia de resistência, de experimentação, de criação, sem, por exemplo, olhar pra uma produção que vem de corpos travestigêneres, por exemplo, sabe, assim, então, isso era muito claro, assim, ou uma artista como, enfim, alguém com quem eu aprendi muito, um artista como a Geviana, sabe, que vem, que vinha até aquele momento de um contexto muito pouco institucional, que trabalhava na rua mesmo, assim, que a rua é o território mesmo de pensamento do trabalho e da prática dela, ou um artista, isso, tantos, assim, Ana Pi, então, de alguma maneira, isso não era, não foi uma, não era um tema, ou não era um, uma caixinha a ser preenchida, assim, mas, nesse sentido, foi muito natural, por exemplo, que tivessem muitas artistas mulheres, muitas artistas pretas e pretos, duas artistas travestis, expondo pela primeira vez no MAM, e no contexto de um panorama, mas expondo pela primeira vez no MAM, enfim, porque eu acho que são, de alguma maneira, esses corpos dissidentes, assim, esses corpos que não são os corpos que gozam do máximo privilégio, que não gozam de todas as condições, são os corpos que precisam sempre vencer e se relacionar com muitas instâncias para a criação acontecer, assim, então, eu acho que isso, Sertão, era sobre esse modo de fazer e esse modo de pensar e aí acho que, enfim, não só a juventude, mas esses contextos, a origem desses artistas era muito importante, assim, isso até um detalhe, foi alguma coisa que eu quis experimentar e tensionar um pouquinho nesse projeto, né, que normalmente a gente faz dessa ideia de que não importa quem é um artista, importa a obra, e, assim, esse é um pensamento, esse é um pensamento que vem de uma produção, né, que, enfim, que normalmente desassocia a vida e o mundo da arte, né, que normalmente esse sujeito que produz essa arte que precisa se descontaminar da vida é normalmente um sujeito branco que vem de uma condição hegemônica, homem, né, assim, então, eu, por exemplo, no Panorama, os textos do guia e os textos do catálogo, que, por sinal, estão disponíveis em PDF no site do Man, é, pra download, é, os textos são todos em primeira pessoa, assim, e eles vieram dessa prática, assim, eu não, eu senti, por exemplo, uma, um desconforto dessa ideia de que eu escreveria o que outros curadores escreveriam sobre esses artistas legitimando e dizendo o que, dizendo pra eles mesmos o que que eles fazem, sabe, assim, eu acho que não é disso que se trata, não é disso que se tratava nesse projeto, assim, então, por exemplo, todos os textos partem dessa pergunta, a gente gravou áudio, a gente precisa, assim, tipo, grava no WhatsApp, um áudio, que responda três perguntas, né, quem é você, o que que te traz até aqui e o que que você tá mostrando no panorama, assim, então, essas três perguntas foram as perguntas detonadoras mesmo do relato primeira pessoa dos artistas, que depois, enfim, seis mãos, né, eu e Catarina editamos e foi transcrito, eu e Catarina editamos, passamos pro artista de novo, assim, enfim, pra ele dizer se tava legal, se tava bem editado, etc., então, os textos partem desse, os textos do catálogo, as entradas dos artistas, né, são esses textos em primeira pessoa, que manifesta a voz de cada um e eu acho que quem são, de onde vem, como é que chegaram até ali, isso tudo importa profundamente pro que tava sendo mostrado ali e pra discussão que tava sendo feita ali, assim, então, é... Não, com certeza, assim, e acho que eu comentei isso porque realmente chama atenção, porque eu sei que muitas curadoras, curadores não até acompanham uma produção de outras gerações, digamos assim, mas muitas vezes mantêm uma distância, justamente, sei lá, por receio, pra manter uma margem de segurança, porque acreditam que estão em um outro momento da carreira e diferente de você, como você falou agora, acreditam que tem esse poder de institucionalizar o outro, então, acho bacana essa série de cuidados que você falou e também esse enxergar a curadoria também como esse processo de experimentação, de lidar com muitas vozes, muitas gerações, enfim. Estou me sentindo uma félia, tá? Com essa sua pergunta, vou passar uma rena no cabelo pra esconder. Mas a gente está envelhecendo, gente. Mas aí, eu queria só te fazer uma última pergunta antes de a gente passar a nossa imagem aqui, pra não ficar uma entrevista também de três horas, mas eu tenho que perguntar isso, já comentou um pouco a respeito, se você puder comentar sucintamente, se é que isso é possível, como foi essa experiência de trabalhar com o Sildo ao mesmo tempo, né? Você tem o panorama e, de repente, você tem Sildo no Sesc Pompeia e uma exposição, enfim, que lida com todo o espaço do Sesc Pompeia, digamos assim, não só aquele espaço que a Lina projetou, mais clássico quando se pensa numa arquitetura do Sesc Pompeia, como monta a galeria ao fundo também, que tinha um caráter um pouquinho mais, enfim, bastante mais, na verdade, cubo branco. então, enfim, só antes de partir para a imagem, como é que foi esse outro desafio delicioso, digamos assim, de trabalhar com o Sildo? Não, foi incrível, o Sildo é uma escola, né? Assim, é um desses artistas que é um conjunto, é um conjunto inteiro de pensamento, de contrapensamento, de crítica, de prática, é tudo, assim, é um universo riquíssimo, entrar na produção do Sildo. Nesse sentido, foi uma experiência de curadoria quase que oposta à experiência do Panorama. Então, no Panorama, como é uma exposição coletiva, ela tem muito, essa voz curatorial, ela está muito, ela está muito mais presente, digamos assim, ainda que eu seja uma curadora que não gosta de fazer curadorias que sejam curadorias enfim, que não é sobre mim. A exposição é sobre os artistas e sobre a obra dos artistas, assim, não é sobre mim, mesmo num contexto coletivo, eu sempre acho importante que a experiência seja essa experiência, que o artista seja a obra que é o foco do que a gente está fazendo. Então, mas de toda forma, em Sertão tinha ali um agenciamento de ordem puratorial, conceitual, propositivo, que era o que organizava aquela exposição. Em Entrevendo, na exposição do Sildo, uma exposição monográfica de um artista é uma exposição do artista, não é a exposição do curador, é a exposição do artista. Sendo uma exposição com aquela escala e sendo esse artista um artista como o Sildo, era muito claramente uma exposição, o foco estava muito ali nele, enquanto em Sertão, o foco era muito um gerenciamento e um agenciamento de todas essas manifestações e pessoas que estavam ali trabalhando na exposição. O MAM é um museu, é um museu muito importante, muito antigo, desse ecossistema da arte brasileira, etc. O SESC é esse lugar múltiplo, um lugar que as pessoas vão para fazer esporte, comer, fazer tratamento odontológico, um espaço comunitário de convivência que tem também atividades e uma programação cultural absolutamente relevante, importante, mas esse espaço, esse programa que precisa contemplar essa convivência com muitos outros usos. Então, assim, a gente está falando de uma sala e de um espaço institucional museológico ou desse espaço de convivência da Lina Bobardi sem paredes brancas, atravessado por lareira, biblioteca, espaço de criança, fila da lanchonete, tudo ali acontecendo, laguinho, lareira, tudo acontecendo ali. Então, digamos, era quase como modos de pensar o que pode ser uma exposição, qual é meu trabalho de curadora ali, quase distintos, assim, né? Qual é meu trabalho de curadora lidando com um artista como o Sildo, qual é meu trabalho de curadora lidando com aquele conjunto de artistas em Sertão, como é que eu reajo a esse espaço, como é que eu engajo o público nessas experiências, assim, então eram perguntas, eram perguntas, eram contextos para fazer essas perguntas muito distintos nos dois, assim. Mas eu acho que talvez o que reúne essas experiências e que torna elas, as duas possíveis de conviver ali naquele tempo-espaço, enfim, elas abriram com diferença de um pouco mais de um mês, assim, o Sertão abriu 17 de agosto, o Sildo abriu, enfim, final de setembro, um pouquinho mais de um mês entre uma e outra, eu acho que é talvez esse entendimento disso que a gente tem falado nessa conversa toda, que é como é que a gente pode criar uma experiência relevante, contundente para quem está... visitando aquilo, né? Um respeito muito grande ao... Um respeito e, ao mesmo tempo, uma inconformidade... Um respeito e uma não conformidade com o contexto, assim. Então, como é que eu não trabalho, apesar desse contexto, mas com esse contexto, mas, ao mesmo tempo, como é que eu passo dele, Como é que eu faço ele também ser transformado? os dois lugares como instituições foram instituições interessantes e muito desafiadoras para serem trabalhadas, assim. Os espaços físicos, né? Assim, os dois espaços colocam desafios muito grandes. As duas escalas de exposição, a gente estava falando de uma lista de, enfim, 150 obras do Sildo de um lado, assim, estava falando de uma lista de 29 artistas do outro, assim, mas também ocupações muito distintas. Enfim, mas para falar um pouco mais do Sildo agora, eu acho que o Sildo, ele topou fazer essa exposição comigo e eu acho que fui, me sinto bem sucedida em fazer essa exposição com ele e ter sido curadora dessa exposição com ele porque a gente estabeleceu uma relação de afeto, assim, de muito afeto e muito respeito, uma relação que já existia, né? Que vinha dessa construção lá do trabalho de ter conhecido ele em Otim. A gente, o Sildo é um artista que tem muito respeito pelo trabalho de todos os profissionais que estão atuando com ele, então, em nenhum momento houve um desajuste de expectativa ou de, em nenhum momento ele exerceu o lugar dele de artista estabelecido, consagrado, enfim, não é disso que se trata, era uma troca mesmo, era uma troca que só pôde acontecer porque a gente se admirava e se gostava e se respeitava muito, assim, essa troca ela só se estabeleceu por causa disso, assim, e ao mesmo tempo é isso, foi incrível porque o Sildo é um cara, um artista muito generoso, é um artista que escuta muito, ao mesmo tempo ele sabe exatamente o que ele está fazendo, assim, acho que ninguém tem uma produção como a dele por sorte, né, ou por acaso, ou deixando simplesmente a coisa solta que acontece, não, ele sabe exatamente o que ele está propondo, mas ele também está muito interessado em ouvir o que os outros estão propondo, o que que, então, se, por exemplo, se o Sildo atuou em todas as instâncias da exposição, a gente atuou definindo a planta, arquitetura, design, identidade visual, diagramação, tipo de texto, ele participou de tudo ao mesmo tempo em que ele deixou que a gente propusesse e desenvolvesse tudo, assim, então, é esse artista, assim, que está interessado, que quer saber, que opina, que atua, mas ao mesmo tempo confia, assim, então, a gente, eu cheguei com uma planta, uma proposição de montagem, ele mexeu, a gente discutiu, a gente testou, mas ele acreditava no que eu estava propondo, sabe, assim, ele fala, cara, isso é bom, isso é interessante, vamos, talvez isso aqui a gente troca com isso, talvez isso aqui a gente puxa pra cá, mas ele acreditava no que eu estava propondo, assim, quando a gente mostra as proposições da identidade visual, né, que, sei lá, que o Daniel Trent e o Celso Long fizeram, e que a gente defende, fala, olha, Silvio, isso aqui existe por causa disso, etc, ele fala, prefiro essa, essa, mas ele não fala, isso está errado, quero fazer de novo, ele acredita no que eu estou propondo ali, ele acredita que vai funcionar, ele pode até, pra ele, ele poderia até fazer de outra maneira, se ele começasse do zero, mas ele confia no que eu estou propondo ali, então, nesse sentido, foi uma, foi um processo muito rico, maravilhoso, assim, de novo, não foi inferno nenhum, a gente se continua super amigo, esse desejo de acabar os processos, com as relações bem estabelecidas ainda, enfim, e tem o Diego Matos, né, que foi alguém que eu convidei pra trabalhar, que, o Diego, inclusive, entrou numa etapa que eu estava fazendo pesquisa mesmo, eu estava fazendo um pré, eu já tinha um pré-projeto, mas eu estava fazendo uma primeira proposição, mesmo conceitual, pra exposição, e eu chamo o Diego, que é um super pesquisador de Sildo, tinha acabado de publicar um livro com o Guilherme Wisnik pela UBU, né, um livro importantíssimo sobre a obra de Sildo, fez a tese de doutorado dele sobre a obra de Sildo, enfim, eu chamei o Diego pra fazer a pesquisa, depois a gente acabou continuando, né, assim, fazendo também a curadoria juntos da exposição, e foi um processo, é isso, assim, maravilhoso, fundamental, pra minha formação, foi meu pós-doc. Júlia, conta pra mim, barra pra gente, o que você escolheu essas duas imagens que você trouxe? As duas imagens são dessa exposição, onde tudo começou, na verdade, elas não são, vou corrigir, essas imagens não foram feitas na exposição da Rivani no Mamã, no Recife, eu, na verdade, até procurei aqui nos meus arquivos, porque há registros maravilhosos dessa instalação, o Desejo e o Seu Desejo, lá no Mamã do Recife, mas, enfim, essas duas imagens foram, são registros dessa minha primeira e tão importante experiência numa exposição, e foram trabalhos que me marcaram muito, e, bom, esse trabalho especificamente, o Desejo e o Seu Desejo, é um trabalho que eu acho que ele vai, desses trabalhos muito potentes da Rivani, que vai ganhando complexidade e interesse para mim ao longo do tempo, assim, explicando muito rapidamente, é uma obra muito conhecida, mas a Rivani pede para as pessoas, ela começa com o primeiro conjunto de desejos, ela, enfim, pede para os amigos dizerem o que que, é isso, manifestar um desejo, e ela imprime esses desejos dos amigos nessas fitinhas, tipo essa fitinha do Senhor do Bufim, que a gente amarra no braço e faz, enfim, faz parte da tradição, etc, fazer três desejos. E aí, da primeira vez que ela expôs, ela estava ali com esse conjunto de desejos compartilhados pelos amigos. Na primeira exposição, ela coloca esses buraquinhos também, os papeizinhos, a gente vê os papeizinhos saindo aí, que ela pede que cada um, que o público pode ir lá, escolher um daqueles desejos que foi desejado por outra pessoa, na medida que você se identifica com ele, enfim, você pega aquela fitinha pra você, você coloca no seu braço, etc, mas você tem que deixar também o seu desejo ali. Então, ao longo das exibições, foram muitas as vezes em que essa obra foi instalada, a Rivani vai fazendo essa espécie de acervo de desejos, né, que já vem lá de 2002, esse trabalho é de 2002, então vem de 2002 e agora já são aí 18 anos, né, em que esse trabalho é sistematicamente montado e ele vai se atualizando e na exibição, na próxima exibição, ela então incorpora os desejos colocados, manifestados nos papeizinhos na exposição anterior. Então, é quase como se ela fosse também levando desejos de um tempo pra outro, levando desejos de um espaço pra outro, levando desejos de uma coletividade pra outra e agora já é isso, assim, ela tem na casa, no ateliê dela aí esse acervo de 18 anos de desejos de muitos lugares, de muitas pessoas, né, já são quase assim duas décadas, né, desses desejos acumulados. E eu acho, enfim, acho que a arte trata muito disso, trata muito dessa capacidade de desejar, a gente pode até passar pra nossa imagem que só, enfim, dois seres desejantes, assim, mostrando as escolhas que fizeram e eu acho que, inclusive, eu falo, eu desejo saúde para a minha família, a fitinha azul que tá no braço, eu não consigo ler qual é, mas... Eu quero alguma coisa. Eu quero alguma coisa, exatamente, assim, mas eu acho que essa capacidade, né, de agenciar os desejos, essa potência, né, de criação, isso que nos mantém vivos, né, que é o nosso estado de seres desejantes, assim, é alguma coisa que é muito forte na minha experiência com arte de modo geral, e acho que atualmente, sobretudo, diante desse estado de coisas, assim, que a gente tá vivendo agora, essa vida nas telas, essa necessidade do isolamento, tanto que a nossa subjetividade tá sendo esmagada um pouco, assim, por essa planificação da nossa experiência, assim, e como o desejo tem sido o motor, inclusive, dessa nova fase do capitalismo, parece que esse capitalismo da informação, esse modo de pensar algorítmico, que vai se instituindo, que foi, acho que, acelerado, no processo de começo da pandemia, eu acho que é, sobretudo, esse modo de apropriação e de manipulação dessa instância muito poderosa, que é o desejo, assim, né, parece que a internet lida com isso, com o que a gente, não com quem a gente é ou com o que a gente faz, mas com quem a gente gostaria de ser, né, e com o que a gente gostaria de ter ou fazer ou onde a gente gostaria de estar, é isso que está sendo, é isso que está em jogo o tempo inteiro, é isso que está sendo monetizado, comercializado, transacionado, manipulado, né, então, eu acho que um trabalho como esse, pra mim, ele volta, né, com muita potência pra gente resgatar, né, ou pra gente pensar sempre em outras, assim, e não render o nosso desejo a esse grande sistema, né, e não vender, não comercializar, não alienar o nosso desejo, né, e pensar sempre no desejo de alguma maneira como uma coisa que se compartilha coletivamente, né, que vem de um tempo, né, que atravessa os lugares e que, enfim, eu acho que é, eu acho incrível como esse trabalho lá em 2002, pra mim, bateu de um jeito, né, foi, digamos, dessa minha experiência fundadora, foi exatamente em 2002 quando eu vi essa obra no Mamã, né, quando eu cheguei no Recife, aos 17, 18 anos, e é incrível como agora, 18 anos depois, esse trabalho continua batendo em mim e continua me afetando muito, assim, então, acho que foi essa imagem. Não, e bacana também, porque em várias vezes a sua fala, eu tive a impressão que, na verdade, o que talvez você busque também como curadora é proporcionar ao público esse mesmo efeito que o trabalho da Rivani teve em você em 2002, né, essa mesma coisa de você ter meio surpreendido, não entender muito bem o que é aquilo e até mesmo como você fez mergulhar, né, nisso e tomar como, não só como uma profissão, mas como uma relação diária, uma relação existencial com a arte, com a imagem, enfim, não, realmente é uma escolha muito bacana e acho que você foi a primeira pessoa que escolheu uma obra, um trabalho que foi o propulsor, né, assim, um dos propulsores do seu interesse pelas artes visuais e pela curadoria. Júlia, antes da gente terminar, tem a minha pergunta surpresa, que é o seguinte, eu dedico a cada sete pessoas que eu entrevisto, eu mudo a pergunta, então como você é a décima sexta pessoa que eu estou entrevistando, eu vou mudar a pergunta. Já que você falou em desejo, foi até curioso terminar de falar sobre desejo, a pergunta é que exposição que você viu ou tudo bem, eu vou parar com a minha expo mania, ou que projeto curatorial que você viu, que não precisa ser uma exposição, claro, você viu e desejou, putz, queria ter feito isso, entendeu? Ou que coisa te marcou esse ponto se você pensar, adoraria ter organizado essa exposição ou ter organizado esse ciclo, esse seminário, enfim, adoraria ter organizado esse projeto curatorial. que coisa que difícil. Supetão. Eu acho que eu vou falar, assim, porque eu vou fazer uma coisa bem de reação, assim, uma... Eu não diria que eu gostaria de ter feito ou ter organizado, mas eu gostaria de ter participado da Bienal de 2013, eu acho, do Massimiliano Gioni, a Bienal de Veneza, que era uma... Eu não lembro agora o título, assim, eu tomei o teste. O Palácio Enciclopédico? Era essa, não? O Palácio Enciclopédico? Era uma... Enfim, era... E eu voltei ontem quase num sonho, assim, um pouco, à primeira sala da exposição, que pra mim foi uma experiência muito forte, que estava o livro vermelho do Jung, assim, era uma exposição com muitos desenhos, enfim, manifestações do inconsciente, assim, era um projeto muito bonito, muito bem feito, assim, anotei tudo, estudei pra caramba, assim, muitos artistas que eu encontrei ali, assim, achei uma exposição... Enfim, nem sei, acho que muitas das coisas que eu pesquiso que eu me interesso estavam ali sem ser exatamente alguma coisa que eu esperava, sabe? essa relação do sonho ou do Jung ou das imagens do inconsciente nem é exatamente alguma coisa que está ali no meu foco de atenção, assim, não é, ah, vou lá porque, assim, mas quando eu vi, eu fui, assim, de novo, assim, fui tomada por uma série de proposições, de organizações que eu vi ali, foi super, foi super importante, assim, recentemente eu vi uma exposição também da Ana Maria Maiolino, que, enfim, que é uma artista que eu admiro muito e que também eu achei um projeto, assim, dessas que você fala, essa era uma que eu queria ter feito, assim, essa era uma que... Maravilha. Mas são muitos, né, Rafa? É quase sacanagem falar. É, não, mas é sacanagem, por isso que eu pergunto a surpresa. Eu falei logo uns medalhões, assim, tá vendo? Você me pegou, assim, eu fui logo em Hinaldo de Veneza, assim, assim, o Siliano, assim, o homem, o Hinaldo de Veneza, assim, ai, meu Deus. Hinaldo de Veneza pode ser bom, também, não tem nenhum problema. Bom, obrigado mesmo pelo tempo, enfim, parabéns por tudo, a gente teve oportunidade de algumas vezes, não muitas, mas se encontrar, discutir, se ajudar também, então, quero só, sei lá, expressar aqui a adminação pela trajetória, acho muito bacana, tudo que você fez, e ficou muito curioso com o que vem por aí no futuro, mas, enfim, como diria minha mãe, o futuro a Deus pertence, né, então, passo cada vez também, acho que nesse momento pandêmico, o mais importante é, como a Rivani ensina, de certa maneira, né, desejar coisas coletivas, depois pensar as nossas trajetórias individuais, né, então, enfim, te agradeço, e foi ótimo te ouvir, e aprender contigo, nessa pouco mais de uma hora que a gente conversou aqui. Eu que agradeço o convite, fiquei super feliz, acho sempre bom conversar contigo, me lembrou, me lembrou, acho que das primeiras vezes que a gente oficialmente sentou para conversar, eu lembro que eu fui ao Rio, te liguei, a gente marcou, a gente foi comer um pastel na Lapa, tomar uma cerveja e comer um pastel, que era um jeito, assim, da gente, tipo, trocar ideia, né, assim, que eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e gosto muito de fazer, inclusive, sim, a gente se... e fazer isso com gente que eu conheço pouco, com gente que eu conheço muito, mas eu acho que esses momentos mesmo que a gente troca são os mais importantes, então, te agradeço muitíssimo também. Super! Bom, para quem está assistindo até aqui, eu agradeço a audiência, digamos assim, agradeço vocês estarem aí assistindo, fica o convite para vocês assistirem outros vídeos dessa série chamada Uma Curadora Uma Hora, ou Um Curador Uma Hora, enfim, isso é uma série de conversas com curadoras e curadores do Brasil, diferentes gerações, diferentes práticas, diferentes regiões também, então, muito obrigado por estarem até aqui e até a próxima!